E com a chegada do frio, os bichinhos de estimação também sofrem com a gripe. Qual é a solução? Vacina! Na casa da Nair, existem quatro cachorros. Dois da raça Pintcher, que ficam dentro de casa, e dois grandões. Esses aí ajudam a cuidar do lado de fora. Mas, sem exceção, eles são as grandes paixões da corretora. Por isso, por aqui, existe muita proteção. A vacina da gripe, a vacina da raiva, tem várias, que eu nem lembro todas, mas todas as vacinas a gente dá todos os anos, tem a carteirinha, a gente segue rigorosamente. E todos já estão em dia com a vacina da gripe, menos a suque. Isso porque ela só tem pouco mais de 40 dias, e então as prioridades são outras. Já os cães adultos devem ser vacinados. Basta o dono escolher a melhor opção. Existe a nasal, que é uma gotinha que tu coloca no nariz, ou ela é aplicada subcutânea. São duas vacinas diferentes. Tu faz as duas? Não. Não é as duas que tu faz ao mesmo tempo. Ou o proprietário escolhe a nasal ou faz a injetável. E não adianta. O inverno é a época mais procurada para vacinação contra a gripe, tanto de seres humanos quanto de animais. E este é um erro que a gente comete. Isso porque o organismo dos cachorros, assim como o nosso, precisa de tempo para criar imunidade. Por isso, às vezes, a gripe aparece, mesmo depois da vacina. A dica, então, é trazer o animalzinho mesmo no verão, para que ele fique saudável o ano inteiro. Mas fica tranquilo, cães não transmitem a gripe para os humanos, e nem vice-versa. Esse vírus, na verdade, é uma modificação da influência do cavalo, que agora ataca também os cachorrinhos. Então, o contato é contato direto, através de secreção nasal, espirro. Mesmo sintomas que o humano tem, o cão acaba tendo. A forma de contagem, que é interessante, é só eu não colocar meu cachorrinho perto do outro. Claro, evita, por isso que é bom sempre deixar vacinado. Mas você, com o teu animal doente em casa, a tua mão, a tua roupa, você pode levar o vírus para o teu vizinho, para o cachorro do teu amigo, do teu colega. Porque o vírus pode ficar nas mãos, na tua roupa, por até 48 horas.